Olá, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos. A Nath de novo. Domingão, mesma roupa. Hoje nós estamos numa maratona. Maratona de receita, vai ser umas três, quatro hoje, então vamos lá. Então, é o que a gente tenta fazer hoje, né? Isso aí. E hoje nós vamos ensinar... Arroz de açafrão. Com açafrão. É de açafrão. Arroz de açafrão. Arroz com açafrão. Me pediram, gente, porque devem fazer aquele arroz com açafrão de restaurante e tal, tal, tal. Sim. Também me pediram o arroz com açafrão de restaurante. Uma menina, uma moça, uma menina que me pediu. Calma. Não lembro o nome dela. Calma que a gente vai fazer. Vai sim. São muitas receitas. Eu também tenho que trazer um pouco que eu estava trazendo para o Dia das Mães, que já foi, né? Isso. O problema de quando esse vídeo for pro ar, esse Dia das Mães pode ter ido ou não, não sei. Já, eu não sabia mais, mas não bem. Mas eu estou fazendo aos poucos as receitas para vocês, tá bom? E conforme for indo, a gente vai trazendo sim. Bora lá. Então, lápis de papel na mão. Bora lá. Gente, então vamos lá. Deixa eu ligar o fogo. Enquanto isso, eu vou falando o que que eu fiz aqui. A base do... deixa eu subir um pouquinho, tá muito... A base do arroz com açafrão é o mesmo processo do arroz de restaurante. rala a cebola bem fininha, deixa parada no óleo, mais ou menos uma hora, 30 minutos pelo menos. Por quê? Aquela cebola vai pegar todo... saborizar o nosso óleo. Feito isso, a gente vai refogar essa cebola, deixar ela bem douradinha. Aí, a quantidade de arroz, né, que a gente faz. Que nem duas xícaras de arroz. Eu estou usando arroz agulhinho, o arroz tradicional, tá? Eu não uso parbolizado. É parbolizado que fala, né? Eu estou usando aquele arroz agulhinho, tá vendo? Lava, deixa secar, escorrendo. Aí, para cada xícara de arroz, duas de água. Se for duas xícaras de arroz, quatro de água, tá? E nós vamos usar o nosso famoso açafrão, ó. Que ele também tem outro nome, né? Como que ele chama? Açafrão da terra, curcuma, não sei como é que fala. Ó, bem fácil de achar. Tem lojas online, mercadão, feira. Você encontra esse açafrão, tá? A água, eu não uso quente. Eu uso água em temperatura ambiente, ó. E sal a gosto, né? Lógico. Ó, agora eu vou refogar essa cebola. Assim que ela estiver douradinha, eu volto. Para não demorar muito, tá legal? Ó, gente, começando a dourar. Vocês vão perguntar, não tem alho? Não tem alho, tá? Como eu falei no vídeo do arroz, é difícil em restaurante colocar alho em tudo. Porque não é todo mundo que gosta do sabor de alho. Ele é um temperinho mais forte. Então, geralmente lá a gente usa alho que nem macarrão, alho e óleo, arroz com alho. Mas quando é tipo arroz, feijão, o feijão no caso coloca, né? Mas que nem no caso com uma macarronada, um arroz comum, um arroz com açafrão, não vai o alho. Mas se você gosta, lógico que pode pôr, né? E vamos colocar agora o nosso arroz. Ó, dá uma fritadinha nesse arroz, tá gente? Antes de pôr água. E por que é legal você ralar a cebola? Para não encontrar pedacinho de tempero no meio da comida. Então, lá você fatia bem fininho ou você rala para não aparecer. Quem quiser pode até triturar, né? No mixer ou no liquidificador a cebola. Isso é até bom para a criança, gente, que não gosta de cebola, as coisas porque nem sente, sabe? Só fica aquele perfume e aquele cheirinho da cebola, mas o sabor não altera muito. E a criança não vai achar aquele pedaço de cebola nem nada. Ó, dá uma fritadinha. Sempre legal vocês darem uma refogada no arroz. Meu arroz é o comum, tá gente? Aquele famoso arroz agulhinho. O açafrão vai depender do seu paladar, se você gosta dele mais forte ou mais fraco. Eu vou colocar uma colher de sopa rasa, tá? Se você quiser mais escurinho, você pode aumentar, mas ele deixa bem colorido. Eu acho que fica lindo, gente. O açafrão faz muito bem para a saúde. Pesquisem sobre açafrão aí, traz muito benefícios para a nossa saúde. Ó, esse arroz ele é muito servido com frango, filha de peixe, né? Agora eu vou pôr minha água. Ó, olha a cor que fica. Na hora que ele vai secando, vai ficando mais escurinho. Quem quiser deixar mais forte, é só colocar mais. Aí é o paladar, tá gente? Vai a gosto do freguês. Quem tiver ervilhas frescas, fica muito lindo esse arroz. Que nem quem tem aquelas ervilhas... não ervilha de lata, ervilha fresca, sabe? Você lava ela, né? Porque ela tá congelada, geralmente ela vem de congelada. E aí você joga aqui no arroz para cozinhar. Fica muito lindo aqueles verdinhos aqui junto com o arroz amarelinho. Pronto, agora eu vou provar o sal. Tá bom, porque eu não gosto de comida com muito sal. Delicioso. Depois no final pode pôr uma cebolinha em cima para enfeitar. Agora aquela história, deixa semi-tampado. Deixa eu pegar minha tampa aqui. Essa não é a tampa dessa panela, é que a tampa dela quebrou. Então a gente deixa semi-tampado, gente. Por quê? Se tampar de tudo, vai ferver que nem leite e vai vazar. Então uma técnica que eu aprendi com uma seguidora... Deixa eu pegar. Que é de colocar um palitinho de dente assim, ó. Peraí que eu vou... Assim. Coloca um palitinho de dente assim aqui, ó. Tá vendo? E não transborda. É, isso sim, né? Não deixar cair, né, Débora? Ó. É que essa minha panela não é a tampa dela, né? Então toma em arca. Ó. E não transborda, tá? Eu já tinha feito essa dica num outro vídeo e o pessoal adorou. Ou você deixa semi-tampado. Porque se... Se ele... Na hora que ferve, ele sobe e ferve que nem leite. Aí depois que ferver, deixa ele em fogo brando, normal. Eu não abaixo, tá? Na hora que a água quase estiver secando, eu tampo. Aí você cutuca com a colher pra ver se tá grudando e seu arroz já tá pronto. Aí eu venho mostrar pra vocês. Vou deixar assim porque essa tampana daqui, o palito vai ficar caindo lá dentro. Tá ok? Deixa em fogo brando, normal. Então, daqui a pouquinho eu volto. Gente, quando chegar nesse ponto que a água já tá quase secando, olha a cor que tá isso aqui. Ó. A gente tampa e espera secar. De colocar a colher, passar e ver se tá grudando no fundo, tá legal? Aí assim que fizer isso, o que a gente vai fazer? Ah, já tá pronto pra comer. Eu geralmente quando eu desligo a panela, em restaurante também se faz isso, né? O que a gente faz? Deixa abafado por uns 15 minutos. Aí depois você vem com o garfo e mexe o arroz. Porque se você mexer com a colher, embola tudo. Tá legal? Mas eu venho mostrar pra vocês. Vou deixar aqui, ó. Olha a cor que tá, que lindo. Olha lá. Parece umas ervilhas frescas que fica lindo ali, ó. Pronto. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente. Já tá grudando. Ó. Tá vendo? Já tá pegando no fundo. Você sente que tá grudando. Olha a cor. Agora o que a gente faz? Desliga o fogo. Deixa tampado, abafa por 15 minutos. Depois a gente vai vir aqui e mexe com o garfo, tá legal? Aí tá pronto pra comer. Tá vendo? Desliguei o fogo. Deixa tampado, abafado por uns 15 minutos. Depois a gente volta. Ó, gente. Mexe o arroz com o garfo. Tá vendo? Tá mega quente. Não deu os 15 minutos ainda. Mas eu já tô mexendo aqui pra mim poder finalizar esse vídeo. Ó. Porque se a gente mexe com colher, ele embolota todo o arroz, tá? Esse é um dos segredinhos também pra ficar soltinho. Aí vai mexendo, puxando de baixo pra cima a fumaceira, tá vendo? Ó. E olha que cor mais linda que fica. Olha isso. Tá lindo, né? Vou pôr um pouquinho no prato pro senhor malvado comer. Vem. Ó. Já vem. Ah. Felicidade do malvado. Ah, gente. Eu adoro essa parte. Olha que lindo que fica, gente. Olha a cor, gente. A pimenta ali, gente, só tá pra enfeitar que eu tirei foto. Aquela pimenta biquinho que não arde. Muito bom. É, ó. Muito bom. Acompanhado de um grelhado, de um peixinho. Ai, qualquer coisa, gente. Fica maravilhoso esse arroz. Maravilhoso. E fica com uma cor linda, né? Ó. Eu joguei esse ebolinha em cima. Hum. Hum. Aí é a gosto, né? Se você gostar e tal. Eu coloquei pra tirar foto e fica bonito, né? Olha lá, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, né? Muito bom. Pode recomendar pra fazer, né? Uhum. Bom, quem me pediu arroz com açafrão de restaurante, tá aí. Hum. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a nossa próxima. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti